Graças a Deus, sinal de semana tranquilo, né? Tivemos aí, só não ocorrência de ontem, do sapa amanhecer ontem, ocorrência de acidente de trânsito, mas danos materiais só, sem vítima. É sempre bom lembrar, né? A gente costuma ver bastante ocorrências voltadas ao trânsito, sempre batendo aquela tecla de tomar cuidado, né? Ao pegar qualquer tipo de condução. Sim, verdade, né? Tem que ter muito cuidado, o trânsito tem que ter muita cautela, né? Até pode ser uma cidade meio pacata, mas esses cruzamentos, às vezes, é obedecer a sinalização do pare, mesmo que não pare, é obedecer, sempre parar, porque é complicado. Às vezes é uma placa de pare, aí o cidadão, ah, uma vez ou outra não vai respeitar, né? Ele pega e cruza e onde é que vem causar os acidentes aí, às vezes até com vítima, né? Bom, sergento, foi anunciado pela Prefeitura Municipal um rodeio agora para o início do próximo mês. Acho que é bom a gente trabalhar com recados para a população para ter cautela, né? A gente sabe que festividade costuma ter visitantes no nosso município, ter a cautela é sempre fundamental. Sim, então, está previsto aí na festa de rodeio, o próximo mês aí. E é aquela situação, né? Algo que a direção não combine, então, vai estar mais especiais, enfim, para ir para esse evento aí, estar trabalhando, e ter muita cautela aí, para não que acontece danos aí ou acidentes com vítima aí. E qualquer coisa, acionar a Polícia Militar do nosso município. Sim, sim, nós temos disponibilidade além do 190, né? E tem aí o celular, número 99710-038, que qualquer situação é só nos ligar que a gente vai dar uma resposta.